Agora o que o povo mais pede, e eu tenho visto, em especial no Ceará, é trabalhar. Essa politicalha do fique em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente. O governador que fechar seu Estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar para o colo do Presidente da República essa responsabilidade. No mais, trabalhamos em todas as frentes para melhorar a vida de vocês.